Bem amigos da internet, estou aqui fazendo um desenho, vou bater um silêncio, depois eu falo. Meu nome é Daniel, quem me conhece eu gosto de desenhar muito. Aí vai. Vou atacar ela no apoio e aí tem três atacantes com o Pato, com o Mimau e com o Robinho. Dá pra fazer. Só provido para defender uma velocidade impressionante. E... Sabe o que me irrita? Gente que acha que eu... Ah, não vou falar, só vê aí. Se tiver ouvindo um fundo, minha avó está assistindo futebol, Brasil. Moreira está aqui do meu lado, fala nada, hein. Não desconcentre. Não desconcentre. E aí, Gilberto Silva. Onde é a pós-de-bala. 63% da pós-de-bala na América do Nascimento do Paraguai. Já está fazendo o meu espírito. Está no espírito. O Brasil não é a pós-de-bala, porque eu não acho que eu faço. Por isso, que eu não sei o mesmo, eu não vou achar o meu avô. Então, tem tendência de ser o uso, difícil. E quanto tanto são os três pontos, e quanto tanto é a vitória. Aí, Cacá. Ele passa a marcação de uma banda de reclamo, a pós-de-á vantagem. E o Galvão Bueno fala. Oh, meu Deus. Breve eu vou estar desenhando com fundo musical. Hein? Hein? Deve ser. Então, esse é eu. E uma menina. Timão Guagô. Parece com alguém da cidade. O Zóio. O Paraguai tem mostrado um vídeo com essa característica do estilo do Paraguai. Segundo ele, as balas longas para jogadas laterais são os blocos do Paraguai. Tchau. Tchau. Obrigado.